A Prefeitura de São José dos Campos realiza nesta semana o Empreende Startups Educacionais 2022, com apresentações dos projetos da educação empreendedora desenvolvidos ao longo deste ano nas escolas municipais. Após dois anos no formato online, o evento volta a ser realizado presencialmente e traz exposições de ideias inovadoras, como o aplicativo do Isaac, que entrega delivery de comida em bairros distantes, e o túnel para acalmar cachorros em momentos de tensão feito pela Laura. Mesmo com propostas tão diferentes, os dois já entenderam bem a importância dos aprendizados. Pode ajudar todos os alunos da escola a poder explorar suas ideias e a sua capacidade em desenvolver algum produto, algo do tipo. Porque muitas pessoas têm um dom para esse tipo de coisa, mas elas não conseguem mostrar essas suas ideias para o mundo. Mostra para a gente o quão importante é saber desenvolver alguma coisa, trabalhar em equipe, mostrar a importância do que é, assim, o coletivo. A mostra ainda traz o Salão dos Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Educação Empreendedora, Educação Financeira e Fiscal e a Sala da Pedagogia Empreendedora dos Sonhos, com trabalhos feitos na educação infantil, plantando desde cedo a semente da cidade inteligente e garantindo que São José continue com o DNA do progresso no futuro. A questão dos comportamentos empreendedores é resiliência, sabedoria, planejamento, método. Tudo isso são comportamentos que os nossos adolescentes e crianças vão adquirir e vão levar a vida toda. Então é muito mais que uma ação de uma atividade empreendedora. É o que vai repercutir na vida deles, no comportamento social, na maneira como eles vão encarar o problema. Tudo isso é muito interessante. Mais notícias você confere no site e nas redes sociais da Prefeitura.